Música Governo de Rússia, Ministro, Presidência e Conselho, Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães apela a empresa Cira a total atenção que cria a condição de a serviço jornalista e não é belegarante jornalista e a necessidade de morrer-lorn-loron. Fidelisato a questão relaciona a celebração do Loro Mundial Liberdade de Imprensa e Timor-Leste e a Palácio Governo Quarta. Além de que o Governo Mons promete que se continua o apoio ao serviço jornalista Cira e Railaran com a existência mídia importante e a nação Ida. Os Mons estão na imprensa, eles estão fazendo o esforço, eles estão fazendo o jornalista Cira. Eu vou atentar a condições de ser uma pessoa, tanto para treinamento, acesso para treinamento, uma educação continua para ser uma pessoa que garante condições, eu vou atentar a condições de ser uma pessoa que está em mim, ou uma pessoa que está em mim, enquanto jornalista, eu vou atentar a imprensa. Eu vou atentar a imprensa, nós vamos atentar a insinção, Obrigado. Obrigado. Obrigado.